Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, Episódio 21, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse vs Apóstolos do Caos Galande e Meláscula, demônios do mais alto nível, membro dos Dez Mandamentos do Rei dos Demônios. Com seus grandiosos poderes, eles devastaram o reino de Camelot e deixaram até mesmo sete pecados capitais de joelhos por um momento. Quem dizia isso era Mortilac, que estava ao lado do Rei Arthur, observando leones naquele momento. Porém, o cavaleiro não consegue compreender porque seu rei concedeu poder para aqueles monstros novamente. Mas Arthur apenas responde, bem, agora que eles nos pertencem, eles são um poder de ataque confiável, não são? E além disso, isso também é uma compensação por todas as ações passadas. Há 16 anos, eles pisaram na raça humana. E agora, eles irão se sacrificar pela nossa causa. E assim que acaba de dizer isso, uma voz chama pelo nome do rei. Rei Arthur, Galande e Meláscula estão se preparando para lutar. E essa voz era de Orlonde, que era os olhos de Arthur em Leones. E contra quem eles irão lutar? O Meliodas? Perguntava Arthur. Mas Orlonde diz acreditar que Leones esteja com poucos cavaleiros sagrados. Pois o que ele vê é apenas um grupo de quatro garotos. Aliás, logo ele corrige dizendo que tem uma garota entre eles também. E ao escutar isso, Arthur logo entende. Três garotos e uma garota? Esses são os quatro cavaleiros do apocalipse? Então eles finalmente estão todos juntos. No entanto, Orlonde não acredita muito que aquelas crianças são realmente os cavaleiros da profecia destinados a destruir Camelot. Mas ao olhar mais de perto, Orlonde percebe que entre eles tem uma figura familiar. E ao reconhecê-la, ele fica em estado de choque. Enquanto do outro lado, o rei Arthur questiona o que estava acontecendo. E é então que ele responde. Aquela garota é a Lady Gawain. Mas o que a sobrinha do rei Arthur está fazendo ali? E a expressão do Arthur, ao saber disso, é impagável. E até mesmo Mortillac tenta consolar seu rei dizendo que ele sente a sua dor. Entretanto, para surpresa de todos, Arthur simplesmente cai na risada. O rei de Camelot não se aguenta e começa a dizer Aquela garota selvagem sem controle? É sério isso? Eu até tinha as minhas dúvidas. Mas pelo jeito, ela realmente se tornou um dos quatro cavaleiros profetizados. E quando ele finalmente para de rir dessa descoberta, ele muda seu tom ao dizer Bem, ainda assim, desde que a visão pertença a eles, eles sempre estarão a um passo à frente. Seja na precisão das informações ou nas manobras de contra-ataque. Mas isso termina hoje. E Arthur dizia tudo isso enquanto se levantava do seu trono. E quando questionado por Mortillac para onde seu rei estava indo, o rei do caos apenas responde Estou indo avaliá-los pessoalmente. E voltamos para Leones, onde podemos ver os cavaleiros sagrados reconhecendo aquele grupo, já que o príncipe Tristan e o senhor Lancelot estavam juntos. Para eles, então, não haviam dúvidas. Por outro lado, Galand e Meláscula estavam zumbando deles. O ex-mandamento da verdade pede desculpas, mas conta não ter entendido muito bem quando ele disse que estava ali para esmagá-los. E Meláscula, por sua vez, zumba dizendo Quanto menos um tolo conhece seu lugar, mais difícil se torna lidar com ele. E Galand diz concordar plenamente com isso enquanto cai na risada. No entanto, os quatro cavaleiros não estavam se importando com o que eles estavam dizendo. Estavam mais do que prontos para aquele combate, encarando seus inimigos sem medo algum. E ao perceber isso, Galand então levanta a voo. Porém, ao terminar sua sessão de golpes, Galand revela que sentiu apenas dois deles. Ou seja, ele tem certeza que acertou apenas dois. E questiona onde estão os outros dois. E lá de cima, podemos ver alguém preocupado chamando por Percival e Galim. Aquele era Tristan que levantou voo para escapar daquele ataque. No entanto, Meláscula surge pelas costas do rapaz. Dizendo que ele deveria se preocupar com ele mesmo antes dos outros. E assim que olha para trás, Tristan acaba não tendo tempo para reagir. A ofensiva de Meláscula Casulo da escuridão O ex-mandamento da fé usa aquela estranha criatura que estava ao redor do seu corpo para aprisionar Tristan. Colocando ele dentro de uma esfera monstruosa. E ela conta que nem mesmo Meliodas foi capaz de escapar facilmente daquele espaço escuro. E agora, com a adição do poder do caos, o casulo da escuridão pode consumir o corpo e a alma de qualquer pessoa em apenas 30 minutos. Mas lá de baixo, podemos ouvir Galad gritando para Meláscula. Perguntando a ela para onde o último foi. E como lá de cima ela tinha uma visão mais ampla, logo ela aponta respondendo. Ele está atrás de você, Galad. E ao se virar, Galad se surpreende ao ver o Lancelot totalmente ileso. E questiona como ele evitou o seu ataque. Mas sorrindo, o rapaz apenas responde. Melhor olhar para sua frente. Galad não entende muito bem porque ele disse isso. Mas ao olhar atentamente, ele consegue notar que dentro daquela cortina de poeira, tinha uma pessoa caminhando na sua direção. E aquela era Gawain. Ela foi atingida pelo ataque de Galad, mas se ergueu como se nada tivesse acontecido. E caminhava na sua direção dizendo repetidamente. Eu sou o invencível. Eu sou a mais forte. Mas aquela postura deixa Galad bastante empolgado. Ele diz que isso é maravilhoso. Que ela continua lhe desafiando mesmo depois de receber seu ataque direto. E que agora ele não irá mais conseguir descansar até triturar totalmente cada pedaço do seu corpo. E então, Galad inicia mais uma sequência brutal. Desta vez, atacando diretamente o corpo de Galad. No entanto, mesmo recebendo todos aqueles golpes de frente, a garota continuava de pé, aguentando firmemente. E ela ainda consegue dizer como se eu me importasse. E Melascula olhando para tudo aquilo lá de cima, revela acreditar que eles estão um pouco fora de forma. Pois todo aquele esforço para esmagar alguns ratos. Mas logo, algo ali do seu lado chama também sua atenção. Aquela estranha criatura que aprisionava Tristan, começa a tremer repentinamente. Até que sua parte superior seja percurada por um objeto cortante. E as seguintes palavras podem ser ouvidas. Encantamento. Iluminação celeste. E num piscar de olhos, Tristan surge cortando ao meio casulo da escuridão, atingindo até mesmo a Melascula com seu ataque. No entanto, foi apenas um corte superficial em seu braço. E Tristan, com seu poder do clã das deusas ativado, diz para ela. Vocês, nunca irão nos derrotar. Sabe por quê? Porque nós fomos escolhidos para aniquilar a escuridão que ameaça cobrir Britânia. Nós somos a esperança desse mundo. E enquanto Tristan dizia isso, podemos ver Percival se erguendo dos escombros. A sua inigualável magia se espante como nunca antes. E os cavaleiros sagrados observam assustados para toda aquela destruição. Enquanto questionavam o que estava acontecendo com o reino naquele momento. Um deles conta que viu aquela pessoa sendo arremessada violentamente contra aquele lugar. Eles até pensam em tentar ajudá-la de alguma forma. Mas diante daquele cenário, eles acreditam que seja em vão. Pois seja quem for, não teria sobrevivido àquele impacto. Porém, de repente, eles são surpreendidos. Pois aquele garoto começa a se erguer lentamente em meio àqueles escombros. Perplexos, eles não conseguem acreditar que aquele garoto ainda estava vivo. E questionam quem ele seria. Mas nesse momento, um dos cavaleiros se aproxima respondendo. É a esperança que Britânia tem esperado. Um dos quatro cavaleiros do apocalipse. E este mesmo cavaleiro então pergunta. Garoto, diga para nós o seu nome. E totalmente curado, ele então responde. Eu sou Percival. Percival ainda diz que o ele de ontem teria morrido instantaneamente com o ataque daquele monstro. Mas o ele de agora é completamente diferente. Pois os sentimentos que vêm daqueles três. Nascens, Anne e Doni, e também do Lancelot, do Meliodas e dos cavaleiros sagrados de Leones estão lhe dando o poder. O tornando assim um novo Percival. Enquanto isso, podemos ver que Galand continua em fúria, atacando incessantemente Gawain. E ao mesmo tempo ele dizia. Me ofende o fato de você ser um cavaleiro da profecia. Você, uma garota que possui a mesma essência da magia do Escanor. E não tão distante, o Lancelot estava observando tudo. E olhando fixamente para Galand, em pensamento o garoto dizia. Não é este aqui. Logo então, ele inclina a cabeça olhando para cima. Para o confronto entre Tristan e Melascula. E ele segue dizendo. Entre as duas magias que eu senti agora a pouco, uma delas é certamente daquela garota lutando contra Tristan. Mas, para onde foi a outra? E Gawain continua resistindo aos golpes de Galand. No entanto, o que mais estava lhe incomodando era que Galand não parava de falar sobre Escanor. Era Escanor isso, Escanor aquilo. E bem enredada, ela finalmente consegue contra-atacar. Enquanto manda Galand calar a sua boca. E ainda faz questão de dizer que seu nome é Gawain. E que ela irá gravar o seu nome no seu corpo e na sua alma com seu golpe. Para que ele jamais se esqueça. Porém, Gawain acaba subestimando seu adversário. E Galand com um mega golpe, acerta a garota em cheio a lançando para longe. E agindo como um ser superior, Galand então com um tom de ironia apenas diz. O que você ia fazer mesmo? Gravar o que no meu corpo? E ele continua a mencionar Escanor ao dizer que seu poder era imenso. E como alguém que foi atingido pelo seu machado de guerra, ele sabe perfeitamente. No entanto, ele ressalta que o seu corpo, que foi fortalecido pelo poder do caos, não será perfurado por nenhum ataque. Nem mesmo pelo seu machado de guerra. E ele termina dizendo que deseja lutar contra Escanor. E não contra uma garotinha que jamais irá ocupar o seu lugar. Porém, sem dizer uma única palavra, Gawain ergue sua cabeça e salta com tudo na direção de Galand. Mas sua investida é facilmente parada pelas mãos de Galand. Que enterra metade do corpo da garota no chão. E enquanto pressiona o seu corpo contra o solo, Galand segue dizendo. Os sete pecados capitais. O pecado do leão do orgulho Escanor. Apesar de ter o corpo de um mero humano, ele se levantou contra nós. Os dez mandamentos do clã dos demônios. Mas, por um momento, Galand começa a questionar a si mesmo. As suas próprias palavras. Se levantou? Contra demônio? Clã? Eu? O que eu estou dizendo? Eu sou um servo do caos. Que serve ao rei do caos. Galand do caos. Não. Está errado. Eu sou um guerreiro que serve ao rei demônio. Um dos dez mandamentos. Porém, assim que acaba de dizer isso. O corpo de Galand começa a reagir a uma voz de comando. Que ecoa em sua cabeça. Destrua. Elimine aqueles que se opõem ao rei do caos e ao reino eterno. Os sete pecados capitais. Os quatro cavaleiros do apocalipse. Os cavaleiros sagrados que os ajudam e todas as outras raças. No entanto, logo a sua frente, Galand se levantava enquanto dizia. Seu imbecil. Não vou permitir que você continue a pronunciar esse nome tão irritante. Mas antes mesmo de reagir, Galand é atingida pelo punho esmagador de Galand. Que lança a garota no ar. E a única palavra que Galand dizia neste momento repetidamente era destruir. O ex-mandamento voa até alcançar Galand. E então, ele novamente lhe ataca. E desferindo um golpe que a lança desta vez contra o solo. E imediatamente, Galand segue a toda velocidade na sua direção. Enquanto grita apenas uma única palavra. Destruir. E lá de baixo, Galen consegue cair de pé. E imediatamente se prepara para contra-atacar. A garota ergue sua espada na direção de Galand. E tenta encontrar a melhor posição. E ao perceber que aquele era o ângulo perfeito. Ela então começa a recitar um feitiço. E num piscar de olhos, a sua espada simplesmente desaparece das suas mãos. E naquele mesmo instante, Galand simplesmente para de se mover. E ao ver o que aconteceu, Lancelot se demonstra surpreso. Pois a espada de Galen havia perfurado o corpo de Galand. O ex-mandamento fica paralisado sem entender como aquilo aconteceu. Pois seu corpo poderia resistir a qualquer ataque. Mas confiante, Galen apenas diz. Que se ela não pode cortar por fora, irá então cortar por dentro. E não demora muito para Galand finalmente entender que Galen usou teletransporte. Ela simplesmente teletransportou sua espada para dentro do seu corpo. O ex-mandamento se surpreende com a magia ofensiva deste nível. E reconhece que ela não é apenas um guerreiro. Mas como também uma feiticeira. Mas antes de dizer qualquer coisa. Galen se teletransporta para onde sua espada está. Ou seja, para a frente do Galand. E enquanto segura sua espada. Galen conta que irá se apresentar mais uma vez. Para que seja gravado em seu corpo e em sua alma com seu corpo. E desta vez, Galen consegue. A garota praticamente divide o corpo de Galand em dois com sua espada. E termina dizendo. Eu sou a Mestra do Sol, Galen. De volta ao chão. Ela então observa o corpo dilacerado do Galand caído a sua frente. E após passar por tudo isso. A sua fome despertou. E ela até confessa que poderia comer uma taça inteira de pudim. Porém, a garota logo muda de expressão. Pois diante de seus olhos perplexos. Galand estava se erguendo novamente. O ex-mandamento zomba de Galen. Por ela pensar que aquilo era o suficiente para lhe matar. Embora ele reconheça a sua força. O corpo de Galand rapidamente começa a se juntar. A se reconstituir novamente. No entanto, ali no meio, entre as duas partes do seu corpo. Havia uma pequena figura. Um mini Percival. Que simplesmente dizia. Eu vou explodir em 3 segundos. Mas antes de acontecer qualquer coisa. O corpo de Galand se junta voltando ao normal. No entanto, Galen ainda estava tentando entender o que era aquela pequena estranha criatura que ela acabou de ver. Porém, Lancelot destaca o que ele disse. Que iria explodir. E de repente, naquele instante. Galand começa a brilhar intensamente. E em poucos segundos. Uma mega explosão acontece. Aquela enorme explosão chama a atenção de Meláscula. Que chama pelo nome de Galand. E após aquela imensa explosão se dissipar. Podemos ver Percival chegando ao campo de batalha. E ele já chega cheio de marra. Posse de herói determinado e disposto a lutar com todo o seu poder. E ele inclusive pede desculpas por ter demorado. Mas que agora também irá lutar. Porém, a única coisa que ele vê é Galen. Só o pó da rabiola. E a garota bem brava pergunta se foi o Percival o responsável por aquela explosão. E sem hesitar, ela saca sua espada e sai correndo atrás do Percival. Dizendo que irá cortar ele também. Apesar dele dizer que não foi de propósito. E o Lancelot, por sua vez, por fim reconhece. Que os dois também são muito bons. E começamos vendo que Galen continua bem brava. Correndo atrás do nosso pequeno Percival. Que em desespero grita dizendo que não fez nada de mal. E o garoto pede para que Lancelot faça alguma coisa para ajudá-lo. No entanto, Lancelot estava naquele momento com sua atenção focada no confronto. Entre Meláscula e Tristan. E lá em cima, Tristan estava pressionando Meláscula. O rapaz conta que a luta lá embaixo já terminou. Que seu parceiro foi derrotado. E questiona porque ela não desiste. Já que não tem como ela vencer. Mas Meláscula não está disposta a se render. E tenta algo novo. O ex-mandamento faz vários movimentos com as mãos. Um tipo de invocação. Onde ela diz algo como Espírito Divino Comedor de Deuses. Porém, antes que pudesse terminar sua invocação. Tristan lhe acerta em cheio com seu ataque usando sua espada de luz. No entanto, no mesmo instante. Ele percebe que tem algo de errado. Uma parte do seu encantamento estava ausente. Isso porque uma criatura bizarra invocada por Meláscula. Meláscula havia devorado parte do seu encantamento. E ao seu lado, Meláscula dizia para que a mesma saboreasse esse delicioso poder mágico. Entretanto, Tristan não se intimida. E ataca aquela criatura estranha com sua magia divina, Ark. Mas, logo ele percebe que também não teve efeito algum. A sua magia sagrada não estava funcionando contra aquele monstro. E Meláscula então explica que aquela pequena criança era na verdade um coletivo de almas convocadas do outro lado. Um acasalamento das almas dos demônios e das deusas. Que naturalmente tem resistência a luz e as trevas. Exatamente como ele. Uma criança impura nascida entre um demônio e uma deusa. Um Nephilim. Que repossível. Dizia Meláscula. E ela ainda segue dizendo que por este motivo, ela mal consegue sentir o seu lado demoníaco. Além disso, Meláscula cita que Tristan se parece bastante. E tem os poderes mágicos muito semelhantes com aquela abominável mulher. A sanguinária Ellie. No entanto, ela acrescenta dizendo que ele nem sequer chega aos pés da sua mãe em termos de poder mágico. E ela questiona o rapaz se ela não está correta. Mas a reação do Tristan é bem inugitada. Ele parece ter ficado muito feliz com essa comparação. Vamos dizer assim. E ele faz questão de responder. Dizendo que é isso mesmo. Que ela está certa. Que sua mãe é incrível. Que comparada a ela, o máximo que ele pode fazer é curar ferimentos. Pois ele não consegue curar maldições e nem doenças. E que as pessoas quando o conhecem, sempre dizem que ele se parece muito com ela. E que por isso, ele realmente acredita que deva parecer. Tristan também cita o brinco que está na sua orelha direita. Dizendo que ele foi dado a ele pela sua tia Margaret. E que no momento que ela lhe entregou o brinco, ela disse exatamente assim. Você está igualzinho a sua mãe. E repentinamente, Tristan se aproxima de Meláscula. Ficando bem pertinho dela. Onde naquele momento ele diz. A propósito, o episódio do pseudônimo da minha mãe, Elia Sangrenta, no mundo dos demônios. Pode me contar alguma coisa sobre este assunto? Porque ela infelizmente não me conta muito sobre o seu passado, sabia? Mas rapidamente, Tristan é obrigado a recuar. Pois aquela estranha criatura lhe ataca vorazmente. Enquanto Meláscula pede para que ele não brinque com ela. Mas Tristan diz que ele não está brincando. Que está falando sério. Enquanto Meláscula volta a dizer que isso não passa de uma piada. E ela vai além, dizendo que Tristan não se parece muito com seu pai. Mas para surpresa do ex-mandamento, Tristan diz que ela está correta. E que espera que ela continue a pensar assim. Mas essa postura do rapaz não deixa a Meláscula muito contente não. Com uma afeição macabra, ela conta que Tristan é muito bom em irritar as pessoas. E pede para que ele não se alegre tanto no meio de uma batalha. Porém, uma pequena fada surge repentinamente, dizendo. Desculpe interromper a DR de vocês. Mas posso dar uma palavrinha? Ambos Meláscula e Tristan ficam surpresos com essa aparição inusitada. E Meláscula questiona de onde surgiu aquela fada. Enquanto Tristan quer saber se ela vive em Lyones. E pede ao mesmo tempo para que ela saia daquele local. Pois ali não era seguro. Mas aquela pequena fada apontando seu dedo para Meláscula. Conta que tem um assunto a tratar com aquele demônio. E ao ouvir isso, a mesma questiona. Eu? Um demônio? E ela segue dizendo. Eu me pergunto de onde você veio. Uma fada rude que veio até aqui somente para ser morto por mim. Um servo do caos ao serviço do rei do caos. Meláscula do caos. Porém, aquela pequena fada começa a lhe questionar. Quando você veio para este reino, você estava acompanhada de outra pessoa. Me diga, para onde foi esta pessoa? E imediatamente, Meláscula fica surpresa com esta pergunta. Questionando como ele poderia saber disso. E em pensamento, ela começa a dizer. Espero que não tenha feito nenhuma besteira. Porque aquele cara com um visor no formato de uma estrela. Disse qualquer coisa sobre ir para o porão do castelo de Lyones. E essa fada de aspecto estúpido, o que será que ela quer? No entanto, ela diz no fim não se importar, já que aquela fada irá morrer. Meláscula então ataca aquela pequena fada. Um ataque que dilacera completamente o seu corpo. Ato que deixa Tristan completamente indignado. A frieza com que Meláscula tirou a vida daquele pobre inocente. E Meláscula, por sua vez, com um sorriso no rosto, dizia. Que fim vergonhoso. No entanto, ela logo muda de expressão ao escutar. Essa é exatamente a reação que eu esperava. Aquela pequena fada estava completamente ilesa. Totalmente vivinha da Silva. Para surpresa de Meláscula e Tristan. Além disso, ela agora tinha a informação que queria. Então, quer dizer que o cara com um visor no formato de uma estrela está no porão do castelo. O que só pode significar que ele foi para as masmorras. E neste momento, Meláscula já entende que aquela fada leu seus pensamentos. E Tristan também já sabe exatamente quem ela é. E a pequena fada começa a descer enquanto agradece Meláscula. Por ela ter baixado sua guarda quando a viu naquela forma. Pois graças a isso, ela pôde ler facilmente seus pensamentos. E já não era mais segredo algum. E esta fada era o Lancelot. Que já em solo, dá um conselho a Meláscula. Ei demônio, não julgue os outros pela aparência. Ou você vai se dar mal. E enquanto Tristan, surpreso, chama pelo nome de Lancelot. Podemos ver a Meláscula reagindo de uma forma estranha. Com uma de suas mãos na cabeça, ela começa a questionar. O que você está dizendo? Eu sou um demônio? Que ridículo. Mas Lancelot, olhando para ela, então responde. Exatamente. Dos 10 mandamentos. Da elite do rei dos demônios, Meláscula da fé. Porém, naquele instante, algo parecido com o que aconteceu com Galad, começa a acontecer com Meláscula também. Enquanto ela questionava se era um dos 10 mandamentos, uma voz ecoava em sua mente. Destrua. Eliminem aqueles que se opõem ao rei do caos e ao reino eterno. Os sete pecados capitais, os quatro cavaleiros do apocalipse, os cavaleiros sagrados que o ajudam e todas as outras raças. Meláscula grita em desespero, enquanto Tristan pergunta o que Lancelot fez com ela. E o rapaz responde que deu apenas um pequeno empurrão. Pois ele acredita que aqueles caras foram colocados num brutal feitiço de lavagem cerebral. E que quanto mais eles tentavam se lembrar de quem eles realmente eram, seus pensamentos entravam em colapso pelo feitiço da lavagem cerebral. E por conta disso, somado ao fato dela ser um tipo de feiticeira, se ela não conseguisse manter seus pensamentos em ordem, ela não iria poder mais usar feitiços e também não seria mais capaz de manter aquela forma. E que isso provavelmente iria facilitar a luta contra ela. No entanto, Tristan quer saber qual é sua verdadeira aparência. Mas Lancelot lhe dá as costas e apenas diz, boa sorte com o resto, estou indo para o castelo. E diante dessa resposta do Lancelot, Tristan fica bem revoltado, enquanto Meláscula estava cada vez mais instável. E lá de baixo, tanto Gawain como Percival estavam espantados com o que eles estavam vendo. Mas em poucos segundos, Meláscula finalmente retorna a sua verdadeira espuma gigantesca vida. O seu enorme corpo estremece o reino de Leones, destruindo várias construções e colocando em risco a vida de vários inocentes. Percival e Gawain cagam de medo diante daquela gigantesca cobra, enquanto Tristan reconhece que aquela é a sua forma original. Em meio às pessoas que tentavam fugir para longe daquele monstro, podemos ver Doni, Nassins e Anne, questionando o que era aquela coisa, e como seria possível lutar contra algo desse tipo. E voltando àquele cenário caótico, Meláscula parece não compreender por que ela retornou para aquela forma. E ela fica ainda mais indignada quando vê os Cavaleiros Sagrados dizendo que ela é um monstro horrendo e muito perigoso. Meláscula então pede para que eles não se atrevam a olhar para ela, dizendo que irá engolir cada um deles. No entanto, logo atrás dela, podemos ver Tristan emanando uma magia diferente da de antes. Enquanto os Cavaleiros Sagrados avançam dizendo que irão apoiar os Cavaleiros da profecia independente do que aconteça. Mas, num piscar de olhos contra o bom que cai do céu repartindo uma árvore, Tristan perfura cada parte do corpo de Meláscula com seu surreal poder demônio. O rapaz manifestou finalmente o seu outro lado para derrubar aquela gigantesca cobra. E ao ver o príncipe de leones daquele jeito, tanto Gawain como Percival questionam se esse era realmente o Tristan. Que mudou não só de aparência, mas como também de postura. E uma de suas espadas emanava uma densa magia obscura. E Meláscula, enquanto cai, apenas diz Esta maldade e este enorme poder você não é nada parecido com sua mãe. Pelo contrário, você é um monstro como seu pai. E após derrotar Meláscula com seu poder demoníaco, Tristan permanece de costas. Mas, logo, o rapaz se vira dizendo É justamente por não querer escutar isso que eu não queria usar este poder. Mas, enquanto isso, podemos observar o corpo de Meláscula imóvel no chão, mas ainda com vida. Ela olhava para aquilo que sobrou do Galanty, suas cinzas e uma parte do seu elmo. E, como último ato, ela ergue um cajado do caos e implora para que Arthur lhe dê um último poder. E, enquanto Percival corre todo feliz em direção ao Tristan, o cajado do caos começa a ressoar, manifestando um novo poder. E aí Obrigado.